Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog EletrônicaParaTudo.com Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Do canal, do canal, do canal, do canal, YouTube Pessoal, vamos falar Eu venho recebendo uma porrada de e-mails, só falando assim De um monte de gente que tá aí apreciando as séries novas Ou não séries, né, mas os vídeos sobre eletrônica Na veia Fundamentos, premissas sobre eletrônica Bom, e hoje a gente não vai fugir disso não Vamos falar sobre a regra do divisor de tensão Regra do... Resistou, resistou Tensão de entrada, tensão de saída Regra do divisor de tensão, pessoal Bom, através dessa regra, através dessa fórmula Através dessa montagem, desse pequeno circuito A gente consegue o quê? Rodrigo, qual vai ser o fundamento? Com uma tensão de entrada X A gente vai conseguir uma tensão de saída Y Que vai ser geralmente uma fração da tensão de entrada Utilizando o quê? Resistores, pessoal Apenas componentes analógicos Não vai ter CI, não vai ter CI microprocessador, microcontro... É isso Vamos pra bancada? Vamos desenhar? Vamos ver na prática? Bora lá Fala, pessoal Agora voltando aqui na bancada já Vamos pegar as canetas, ó Regra do divisor de tensão, né? Botei tensão volts porque tem muita gente que confunde tensão e voltagem Pessoal, é errado, tá? Tensão e voltagem é um termo errado Mas beleza Não vou estar aqui pra ser o professor Corregedor de justiça, não Beleza Desenhos aí Estamos falando sobre resistor E o que a gente vai fazer? Bom Rodrigo, o que a regra do divisor de tensão? É o seguinte, basicamente Vamos imaginar aqui, ó Um gráfico, ó Fazer o seguinte Vamos ter Um resistor Outro resistor Beleza, pessoal? Aqui no meio É a saída Ok? E Esses dois aqui, ó São o que? Mudar a caneta Tensão De entrada Ok, pessoal? Aqui é R1 Aqui vai ser R2 E Aqui vai ser O que, pessoal? Tensão De saída Basicamente isso, tá bom, pessoal? Esse é o gráfico Da regra do divisor de tensão Ah, mas Rodrigo, qual é a regra? Qual é o gráfico? E por aí vai Então Fazemos uma seta, ó E vamos Desse para isso aqui Teoricamente Tá? Vai ser assim, ó Caneta vermelha, ó A Tensão De saída Vai ser igual A Vamos dividir Resistência De baixo Que vai ser R2 Dividido, óbvio, né? Por R2 Mais R1 Vezes A tensão De entrada Fechou Pessoal Tá aí Essa é a fórmula Tá vendo aí, pessoal? Ah, mas Rodrigo Deixa eu ver isso aqui na prática Então vamos de lápis até, ó Vamos imaginar A tensão De saída Caso entre 12 volts Vamos lá Vezes 12 volts Não, não, não É, tá Ou 12 volts Ou então Já fazer outro aqui, ó Tensão de saída Caso entre 5 volts Apenas Vai ser O quê? Ah, o R2 Rodrigo Vamos colocar o quê? Primeiro aqui Vamos botar 1K E O R2 De novo 1K Mais O início 1K E o segundo Exemplo Aqui é o primeiro E aqui é o segundo Exemplo E aqui vai ser O R2 Que a gente botou 1K Vamos botar aí, ó O mesmo 1K E 1K Mais R1 470 ohms É isso aí E aí, quanto vai dar? Como vai ser, pessoal? Tá aqui uma seta Aqui outra seta Bom Então a tensão de saída Vai ser igual ao quê? Vamos pra calculadora Tá aqui a calculadora A primeira Nós temos R2 Já tá lá 1 1K é igual a vezes mil, né, pessoal? Isso aqui É igual A vezes mil Que é um vezes mil Então Mil Né? Dividido Fecha parênteses Abre parênteses R2 Que é outro mil Mais mil Mais mil Ops Mais mil Fecha parênteses Vezes 12 Vai dar quanto? 6 Resultado desse aqui Vai dar 6, pessoal Que é Tensão Então é 6 volts Tá aí Primeiro resultado E o segundo A, Rodrigo Vai ser Vamos lá Mil Mil Dividido Abre parênteses Por mil Não é isso? Mais 470 Fecha parênteses E o que, pessoal? Vezes 5 Vai dar o que? 3,40, pessoal Essa é a regra, pessoal Do divisor de tensão Pessoal, é Vamos então pra prática Vamos ver isso aqui Na prática Eu já tenho uma protoboard Só que Antes de chegar aqui Mesmo de fato Na prática Pessoal, é bem rápido Tá? Eu já tenho O cameraman Não sei se consegue pegar aí A diretora, na verdade Os dois resistores Que eu estou utilizando aqui Tem um de 470 Que significaria ser R1 Tá? E R2 Seria o de 1K 1000 ohms Que está bem aqui E vocês observem Isso aqui Esse Esse Essa pequena Aparelho aqui Na verdade Essa plaquinha É uma fonte De 5 volts Tá? Ela na verdade Regula Não é uma fonte Ela regula Pra 5 volts Bom Então Lembrando disso Eu mostrei pra vocês Aqui um cálculo Divisor de 12 Então pra gente fugir Como eu não tenho 12 Disponível aqui na plaquinha Agora Eu vou pedir aqui A licença pra vocês Pra fazer aqui Um terceiro cálculo Que vai ser o que? A tensão de saída Tá? Do nosso divisor de tensão Vai ser A mesma coisa lá 1K Dividido Por 1K A gente aprendeu a fórmula Bem aqui, hein pessoal Mais Outro 1K Mas por que 1K não 470? Porque o 470 eu já fiz com 5 volts O de 1K é que eu fiz com 12 Então Não tenho disponível 12 volts agora Então vou fazer aqui Vezes 5 volts Ok? O resultado final Dessa conta Que eu não sei se eu mostrei Muito bem pra vocês agora Mas vou fazer questão de mostrar Rodrigo, quanto dá isso? É uma parada interessante Por que? A gente tem a calculadora E se a gente não montar muito bem Essa conta aqui Na calculadora A gente não vai obter o resultado real Então vamos lá Vamos montar isso Não sei se a diretora consegue pegar Tá aqui o cálculo Então vai ser lá Abre parênteses 1K São 1000 ohms Então 1000 Dividido Abre parênteses de novo Por que abre parênteses de novo? Pra resolver essa situação aqui Tá? Do 1K Com outro 1K Mais 1K Na adição Então 1000 Mais Fecha parênteses Aí fecha de novo o parênteses Que a gente abriu lá no início Vezes 5 Porque o vezes 5 É o final da conta Quanto vai dar? Diretora? Tá aí ó 2,5 Bom Nosso resultado aqui então é Vou pegar a caneta vermelha Confir no isoto Vai ser 2,5 volts 2,5 volts Aproximadamente Eita Marquei papéis Rodrigo Aproximadamente Bom Eu falo aproximadamente Porque Os resistores que a gente está trabalhando Como esse cara Que está bem aqui ó Não sei se a câmera pega Né? Vê se pega diretora Tá difícil Mas enfim É Deixa eu ver Bom Esse resistor pessoal Ele tem uma listra dourada Então ele tem uma tolerância Uma tolerância de 5% até Significa que Ele não vai ser de 1000 ohms Cravado Tá? Então Temos que considerar isso Então Aqui a gente considera como se ele fosse de 1000 Totalmente preciso Mas vai ser próximo disso Ok? Mas temos que aceitar uma certa variação Beleza? Então agora sim Já vimos a conta Vamos para A prática Teoria E prática Bom Na prática a gente precisa então de que? De um multímetro Eu estou utilizando aqui o modelo MT8206 Da Moistil Já falamos sobre esse multímetro aí no canal Tá? E Inclusive tem link para a compra dele aí Que na verdade você ajuda o canal E ao mesmo tempo paga mais barato Vou botar aqui em tensão Contínua Beleza? Diretora qual o ângulo melhor? Assim tá bom? Assim Não Melhor do outro né? Assim Tá Tá aí E o que a gente vai fazer? Vou ligar aqui pessoal Agora ó Diretora Dá uma visão aqui ó Liguei a nossa fontezinha Rodrigo e o que que é isso? Diretora pega lá ó Já temos aqui o R2 Olha pra cá Tá? R2 Temos 1K E R1 Temos 470 ohms Ou seja Fizemos primeiro Essa conta aqui ó Haja vista R2 E R2 estão aqui Então Temos 1K Bem ali E 470 ohms Teria que dar quanto Rodrigo? Tá aqui ó 3.4 volts Vamos ver quanto tá dando aqui no nosso divisor de tensão Resistores aí Diretora tenta dar um zoom Mostra com detalhe aí pro pessoal Eu não posso ver agora Mas vamos olhar pro multímetro também ó Vamos medir Vamos ver quanto dá essa parada aqui Ah Perdão Inverti Preto com preto Vermelho com vermelho Positivo com positivo Enfim Vamos lá Negativo E positivo Ah lá diretor 3.34 Ou melhor 3.347 Quanto teria que dar? Tá ali ó No meu braço 3.4 Pois é pessoal Olha aí Tá muito próximo Tem 0.07 De diferença O que é completamente aceitável Na nossa regra do divisor de tensão Até porque Porque os resistores não tem Exatamente Aquela precisão De ser de 1K E de 470 ohms Completamente E segundo Nós temos que lembrar que Conforme o circuito vai Entrando em funcionamento A gente energiza o circuito As resistências vão Modificando um pouquinho A sua própria resistência Pelo fato de que Da tensão e corrente Passando E ela esquentando Tá Então A dissipação térmica Apesar de ser muito ínfima Nesse momento Haja vista Não temos carga Ainda assim Deve ser considerada Então a gente viu ali ó No nosso multímetro 3.3 Esquece o restante Deria 3.4 Então a gente tem 0.1 Apenas a diferença Fechou? Tá aí Nosso cálculo Corrobora agora Com a verdade Rodrigo Beleza Quais resistores A gente tem ali Diretora 1K E 470 ohms Ali ó Vou agora Modificar pessoal Esse aqui Pra outro de 1K Pra poder corroborar Essa nossa conta Daqui ó Essa última conta Que a gente só trabalhou Com mil ohms Bom Olha o que eu vou fazer Vou desligar E vou trocar Esse resistor aqui ó Vocês estão vendo Por esse outro cara aqui Que a gente já tinha falado Agora no início Bom Tá aí Vamos lá ligar Esse cara aqui Ligado Tá vendo aí Diretor 1K E 1K Pessoal Vamos ver como Vai ficar Essa parada Rodrigo Quanto tem que dar Isso aí Tá aqui A base É essa Vamos ver Quanto ele vai marcar Energia do circuito E vamos medir Tá ali pessoal Se era pra dar 2.5 Deu 2.47 Ou seja 0.03 De diferença É uma coisa ínfima Tá aí Assim a gente montou O nosso divisor De tensão Entra 5 volts Sai 2.5 Basicamente Utilizando apenas Resistores Pronto A partir daí A gente corrobora A teoria E assim a gente pode Mesmo sem ter Um regulador De tensão Pra 2.5 Obter Os 2.5 volts Através de Meras resistências Meros resistores É isso aí pessoal A gente vai ficando Por aqui Diretora vai mostrando Daí a conta E é um prazer Gravar vídeo Pra vocês Faz um tempo Já que não gravo Tá Mas pessoal Espero que gostem Deixa aí o teu like Compartilha esse vídeo Também nas redes sociais Nos grupos De whatsapp Porque Eu acho que é Um assunto bem interessante Pra o pessoal Que tá estudando eletrônica Pra aqueles que já Se chamam veteranos E por aí vai Tá bom pessoal Vamos em frente Fica com Deus Tchau Audio Jungle Audio Jungle